E a lição de terça-feira tem o título Dois enganos irmãos. Quais são eles? O primeiro deles, tá? O primeiro deles é que é o seguinte, é de que você tem a capacidade de distinguir entre o bem e o mal baseado em seus valores próprios. Isso é um erro, sabe por quê? Porque cada pessoa tem seus valores, cada um pensa de um jeito diferente e aí então, se for dessa forma, a verdade se transforma em algo abstrato e algo pessoal. O pós-modernismo tem trabalhado muito nessa questão e uma das formas é tentar transformar o ser humano no centro do universo. É a minha opinião, você acha isso, mas eu acho aquilo. A impressão que dá é que na verdade existem, como eu disse pra vocês, centenas de verdades. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é achar de que, para Deus, qualquer atitude é atitude e que ele aceita qualquer atitude. Como se Deus fosse aquele camarada, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Gente, dá uma olhada em Gênesis. Não foi isso que aconteceu. Qual foi o erro de Eva? Foi ela querer chegar à conclusão baseado no sentimento que ela estava naquele momento? Foi ela tentar resolver as suas questões baseado numa questão de questionamento? mas quando você percebe de que Deus tinha sido muito claro pra ela, ela errou em querer fazer a sua própria vontade e a sua própria vontade ser contra a vontade de Deus. Esse é um ponto que você precisa entender. Então, quando eu estou sentindo alguma coisa, quando eu tenho uma verdade e eu encontro base bíblica pra isso, beleza, nós estamos no mesmo caminho. Agora, quando eu acho alguma coisa e a Bíblia diz outra coisa, por uma questão de humildade, por uma questão de percepção de quem é Deus, eu preciso me render à verdade de Deus, porque Ele é a verdade. No primeiro momento, eu posso estar achando até que eu sou certo, mas sabe, o mundo nos engana e o sentimento também em Ele é enganoso. Então, pra não errar, a questão é andar na verdade de Deus, ok? E eu quero finalizar com essa frase que está aqui no finalzinho da lição de terça-feira, que diz assim, ó, Nesses últimos dias, Satanás realiza milagres, distorce a palavra e leva as pessoas a confiar em seus próprios poderes e raciocínio. No testemunho de seus sentidos e não na palavra da Bíblia. Após seis mil anos de experiência, porém, as ilusões de Satanás no fim dos tempos são muito mais enganosas. Mas, pare e pensa, Adão e Eva eram perfeitos e mesmo assim eles foram enganados. E hoje, o diabo está melhor que no passado. Só existe uma forma de vencer, é a gente se agarrar na palavra de Deus como verdade para a nossa vida. E aí, assim, não por nossas forças, mas pela força de Deus, nós vamos vencer. E aí, assim, não por nossa vida. E aí, assim, não por nossa vida. E aí, assim, não por nossa vida.